E a justiça condenou o estudante Tiago Fichte a 4 anos, 2 meses e 4 dias de prisão em regime semiaberto. A sentença foi da juíza Luísa Cristina Marques, da vara especializada em crimes de trânsito. Ele é acusado de causar em janeiro do ano passado a morte das jovens Brenda Braga Batista e Raíssa Brito, ambas de 21 anos. Tiago dirigia e perdeu o controle do carro que capotou na BR-174. Ele teve a carteira de habilitação suspensa por 8 meses e vai responder por condução de veículo alcoolizado, homicídio cuposo, lesão corporal cuposa no trânsito e violação de suspensão da permissão para dirigir. Cerca de 500 índios fizeram uma manifestação hoje na sede da FUNAI. Entre as reivindicações, eles pediram melhorias no cumprimento dos direitos indígenas. A Naide mora em Rio Preto da Eva e para ela, apesar dos avanços, os direitos dos índios não são respeitados. Um dos problemas é a dificuldade do registro administrativo de nascimento indígena, o RANI. Primeiramente, o RANI. Não conseguimos tirar o RANI de todos. E o RANI é o que te dá as portas abertas para tudo. Para a saúde, para a educação. Quem não tem, não é atendido. O protesto foi organizado pelo Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas. É o único estado que um terço das escolas indígenas não tem prédio físico. Ou seja, quase 50 mil crianças indígenas que todo dia estudam no chão, debaixo de árvore, em qualquer lugar improvisionado, porque o professor se esforça e não quer deixar as crianças sem aula. A manifestação é nacional e aconteceu em pelo menos 16 estados. Além de respeito, educação e saúde, eles também não querem que os militares tomem conta da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Povos indígenas do Brasil não admitem indicação para frente da presidência da FUNAI de militares. Porque a FUNAI já passou por esse processo na época do SPI, na época da ditadura militar, onde fizeram o que fizeram com os povos indígenas. A ação judicial que determina a Prefeitura de Manaus restaurar a Santa Casa de Misericórdia expõe a situação do Hospital Centenário. Mas será que o local ainda tem condições de voltar a ser um centro de referência na saúde? De cima é possível ter uma noção do abandono. Na parte de baixo, muito mato e lixo. Esta é a situação da Santa Casa de Misericórdia. Fechar a porta umas duas vezes, né? Mas reabriu, depois fechou e não abriu mais, né? E tá aí do jeito que tá. Os bandos acabando. O que acabou com ela foi o vandalismo. Você vê, por exemplo, hoje nós estamos sem telhado, o madeirão foi todo retirado, porta, janela. Quer dizer, houve muitos casos tão grandes que nós perguntamos cadê as nossas autoridades. 163 anos se passaram desde o surgimento do Hospital da Caridade, uma das casas de saúde mais importantes da capital, construída a partir de doações de autoridades provinciais. Então se juntaram uma porção de pessoas em Manaus, fazendo doações. E essas doações terminaram inicialmente para a construção da Santa Casa, no dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro de 1872. Estava pronta as bases para iniciar a construção da Santa Casa. Hoje, a realidade do Hospital Centenário é bem diferente. A Santa Casa de Misericórdia é um patrimônio tombado pela Prefeitura de Manaus. Desativado há quase 12 anos, o hospital, que em 1856 começava a receber índios e detentos aqui de Manaus, virou abrigo para moradores de rua e usuários de droga. Sem falar que a estrutura do hospital histórico está quase toda deteriorada. Nossa equipe flagrou dois homens tentando levar o que sobrou do telhado da Santa Casa. O pior, não tem policiamento para impedir os saques. A Santa Casa está destruída completamente, não tem nada que preste. Só não levaram as paredes porque não pode carregar. Até local de desova, a unidade de saúde mais antiga da capital se tornou. Cadáveres e orçada humana já foram encontradas por aqui. Em 2014, o prédio foi desapropriado pelo Estado. E a determinação judicial da última segunda-feira, que obriga a Prefeitura de Manaus a restaurar a Santa Casa de Misericórdia, reacendeu a esperança do hospital voltar a funcionar. Mas o problema é bem mais burocrático e demorado. Uma vez que o município tombou o edifício, dado o relevante caráter histórico para a nossa sociedade daquele recinto, ele tem a responsabilidade, ainda que subsidiária, de prover as obras de conservação e preservação dele. A Prefeitura de Manaus ainda não foi identificada da decisão da segunda vara da Fazenda Municipal. Mas em meio a todas essas incertezas, qual seria a melhor opção para a Santa Casa continuar funcionando? A proposta mais viável do ponto de vista econômico e operacional para a Santa Casa seria a instalação ali de uma unidade básica de saúde, de responsabilidade, claro, do município, já que contempla atenção básica. E a proposta, dado o tamanho do prédio, que é de 11 mil metros quadrados, além da UBS, seria do seu regimento de um centro especializado em reabilitação, sobretudo da reabilitação motora, para atingir todas as vítimas de acidentes de trânsito. Quem conhece o hospital por dentro e por fora, não acredita que a Santa Casa volte a salvar vidas. É preciso um esforço muito grande para torná-la uma estrutura atuante outra vez na cidade. Triste, mas real. A história da casa, que num passado era da misericórdia, hoje clama por socorro. Hoje é comemorado na Ponta Negra o aniversário de 26 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. As informações com a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, Marcela. Ainda em comemoração aos 26 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante o cumprimento de diversas leis de proteção às crianças, está sendo realizado aqui na Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste da cidade, um ato público e também cultural para encerrar as comemorações desse dia. Por isso, alguns artistas locais, como Céu do Braga, Márcia Siqueira, Zezinho Correia, entre outros, estarão presentes aqui para animar o público com muita música. Além disso, outras apresentações culturais vão acontecer, como peças teatrais, danças, enfim, muita animação para o público. Lembrando a todos que o evento é aberto, é gratuito e vai acontecer até às 9 horas da noite. Sara Lencar, para o Jornal em Tempo. O Instituto Caminhando com Deus, na Zona Norte, aqui de Manaus, atende a crianças e jovens carentes. Ele, há 16 anos, resgata a cidadania por meio da educação e do esporte. Um olhar atento de quem tem vontade de aprender e um dia ajudar a fazer a diferença. Eu ia ser médica. Ser médica? É. Por que você tem sonho de ser médica? Porque eu posso ajudar outras pessoas. O sonho continua e ele se mantém vivo graças a este homem, o fundador do Instituto. Eu fui vendedor de várias coisas, vi de picolé, vi de dindim, vi de pô. Então a gente nasceu com isso aí, passamos dificuldades. E hoje a gente vê as nossas crianças enfrentando as mesmas lutas. Alguns pais não têm condições de manter, então a gente traz para a nossa família e aqui a gente tenta ajudar na medida do possível. O projeto atende cerca de 100 pessoas, entre crianças e jovens carentes. Mas manter isso aqui é uma tarefa bem complicada. A casa onde o Instituto funciona é simples e a dificuldade para manter o projeto, grande. Esta aqui é a sala de informática. Desde março, todos os computadores queimaram depois de um curto circuito. E muitos equipamentos estão até bem danificados. Ver o local assim, sem utilidade, deixa o seu Dilcélio preocupado. Perdemos 15 computadores. Nós já mandamos o ofício para a Sedu, que ela disse que não tinha para nos ceder. Mandamos para a Semédia, Semédia disse que não tinha para nos ceder. E nós estamos aqui de mãos atadas com nossos alunos sem poder fazer as suas aulas. Para sustentar o projeto, são necessários R$ 5 mil por mês. O recurso vem de ações do próprio projeto e de apoio de outras instituições e de empresários. Aqui ninguém tem dúvida. A educação faz a diferença na vida dessas pessoas. E na verdade, o resultado já tem aparecido. O que você já aprendeu aqui que lhe ajudou na escola? Em quais disciplinas? Matemática, ciência, geografia, ensino religioso e artes. As crianças sentem prazer em vir para cá. Eu aprendo mais coisas. O que você já aprendeu? É... como separar a sílaba. Os professores voluntários são parte importante no aprendizado delas. Pessoas que se esforçam para transformar o mundo em um lugar melhor. Na escola, não dá pra professora ficar de cadeira em cadeira ensinando. Coisa que eu faço aqui. E as crianças, eu vejo o sorriso delas, que cada vez elas estão melhor. E elas gostam de vir pra cá. Raidele é a filha do seu Dilcélio. Ela aprendeu com o pai a ajudar o próximo. Eu já vi gente, pais mesmo, vindo aqui, dizendo, olha, obrigado. Meu filho me olhou na escola. Veio até recadinho, bilhetinho do professor, dizendo que melhorou, que queria saber o que aconteceu. Além das aulas de reforço, tem também de violão e de artes marciais. Elas são à noite. O esporte resgata valores e dá oportunidades. Foi assim com o João Paulo. O jovem foi resgatado pelo Instituto. Hoje, aos 18 anos, a vida dele é bem diferente. Depois que eu comecei o jiu-jitsu, até minha mãe se alegra muito de ter melhorado como filha. O Instituto tem 16 anos. E lembra do seu Dilcélio, o responsável por tudo isso aqui? Pois é, o sonho dele é ver o projeto crescer, se expandir e alimentar de esperança mais olhares como este. Parabéns para eles, né? O Jornal em Tempo fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens, a nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. E também o número do WhatsApp para você ligar para a gente e sugerir uma matéria. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 6h15 da noite. Até lá. A gente se vê amanhã às 6h15 da noite.